Foi durante o banho que a Marquísia percebeu que tinha alguma coisa errada com o corpo dela. Fiz um movimento do calor, né, pra ir refrescando e senti que tinha um nódulo aqui. Ele já estava grande, ele tinha mais ou menos 8 centímetros, milímetros, né, grandes centímetros. O diagnóstico veio dias depois. Ela estava com câncer de mama, doença que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, é o tipo mais comum entre mulheres, responsável por 28% dos casos. Todos os anos são diagnosticados cerca de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil. 1.680 só em Goiás. Pesquisas apontam que com atividade física, alimentação adequada e bons hábitos, é possível reduzir em quase 30% a possibilidade da mulher desenvolver câncer de mama. Além disso, quando descoberto no início, a chance de cura chega a quase 100%. Incentivar o diagnóstico precoce é a função do Outubro Rosa, que surgiu nos Estados Unidos, mas que hoje é uma importante data no calendário médico do mundo inteiro. A Record TV Goiás também aderiu à campanha e está com a fachada rosa desde o início do mês. O médico oncologista Gabriel Santiago destaca a importância da prevenção, principalmente por meio do autoexame. As mulheres devem estar sempre atentas para essas alterações, com presença de nodulações na mama. Às vezes com um simples exame de toque você consegue notar uma normalidade na mama. A partir daí a gente começa uma investigação e conseguindo fazer o diagnóstico mais precoce, chegar ao objetivo da cura mesmo. A doença é mais comum em mulheres acima de 40 anos, mas todas devem ficar atentas. Todas as mulheres devem estar sempre atentas a qualquer sinal de anormalidade nas mamas, porque nós temos inclusive casos de neoplasia de mama em pacientes mais jovens, com menos de 40 anos. Muitas vezes tem um curso mais agressivo do que entre aquelas pacientes mais idosas. Na Santa Casa de Goiânia, além do tratamento convencional, todas as pacientes também participam de palestras motivacionais. Podemos observar que a palestra motivacional é importante para esse tipo de pessoas. As pessoas que normalmente passam por momentos, não só o momento de doença, mas qualquer momento que ela passe, ela tem que estar pronta para superar, pronta para agir de uma forma que venha vencer os obstáculos. Elas ainda participam de oficinas de beleza, como fabricação de perucas, turbante e maquiagem. Tirar ela desses ambientes com dificuldades que elas passam no dia a dia em relação ao programa de saúde que elas se enfrentam hoje, trazer e dar segurança, recurso de proteção, segurança, amor e carinho, através dessas atividades lúdicas, isso é terapêutico e desenvolve nelas uma resiliência maior para lutar contra essa dificuldade nesse contexto. Marquísia está na fase final do tratamento e já está praticamente curada. É uma sensação de vitória, de vitória, porque é um inimigo muito difícil, né? Mas uma coisa que eu sempre tive foi um otimismo muito grande. Eu nunca me deixei abater. Eu sempre tive a certeza de que a gente ia sair bem lá na frente, né? E graças a Deus, vencemos. Ela hoje dá força para mulheres como a Marina Alva, que está só começando o tratamento. Tem que ser suficiente, ter fé e coragem, força, né? Pede muito a seus amigos, parentes, pede de você essas horas, é muito bom.